Nós sabemos o quanto somos fortes quando trabalhamos juntos. Hoje, só a colaboração de todos é capaz de acabar com o coronavírus. Por isso, é muito importante que você fique em casa e que tome todos os cuidados necessários para manter a sua saúde e de sua família. E lembre-se que neste cenário em que a agricultura continua ativa, nós continuamos atuantes no campo. E que estamos aqui para te dar todo o suporte e para falar com você também pelo telefone, e-mail, WhatsApp e por nossas redes sociais. Estamos preparados, estaremos com você e não vamos deixar o campo parar. Porque o nosso compromisso é dar todo o suporte para aqueles que alimentam o mundo.